Música Voltamos ao vivo com o programa Cidadania. E no começo desse bloco vamos falar da qualidade do transporte público, que sempre foi um assunto que a gente discute aqui no programa. Mas inovações, novas ferramentas que auxiliem o transporte de pessoas com deficiência também já foram temas de reportagens produzidas pela nossa equipe. E hoje no quadro de direitos do cidadão, de serviços ao cidadão, nós vamos conhecer um dispositivo que pode auxiliar e muito a vida das pessoas com deficiência visual e que utiliza os ônibus, os transportes de Porto Alegre. Um transmissor de áudio deve auxiliar pessoas com deficiência visual a pegar ônibus na capital. O sistema já está em fase de testes na linha auxiliadora. Cinco, um, zero. Um projeto de inclusão. E nós visamos com essa modalidade aqui para Porto Alegre, dar uma autonomia para as pessoas com baixa visão e os cegos, no sentido de poderem utilizar o transporte público com maior segurança e maior autonomia. O sistema é composto de dois equipamentos. Um deles é um receptor de radiofrequência que é instalado dentro de cada um dos ônibus. Esse receptor de radiofrequência está acoplado a um alto-falante. Isso fica lá instalado junto da porta de embarque do coletivo. O outro equipamento do sistema é esse pequeno transmissor de radiofrequência que apresenta menus falados. E através dessa tecla ele pode acessar as opções de chamar um ônibus, de programar na memória uma nova linha que ele utiliza com frequência, remover uma linha que ele não utiliza mais, e dessa forma ele consegue, ao chegar no ponto, escolher qual é a linha que ele quer pegar naquele momento e acionar a transmissão do sinal de rádio. Esse motorista aprova a iniciativa. Eu acho que vai funcionar, vai ser uma coisa boa, né? Vai ser prático, a pessoa vai estar na parada, vai ser mais fácil dela se identificar, pegar, vai ter mais um conforto maior, né? Linha 510. Olá. Agora sim, embarquei no ônibus, foi bem tranquilo acionar o sistema através desse aparelho, linha 510, eu marco aqui o número 510, auxiliadora. Então, quando eu estou na parada, principalmente em paradas que tem muitos ônibus passando, isso facilita bastante, porque ele começa a falar, então eu me oriento, sei qual é o ônibus que eu tenho que entrar, porque podem parar mais de um, e isso facilita. Ao todo, cerca de 5.500 pessoas poderão ser beneficiadas em Porto Alegre. Ainda não há prazo para a instalação do sistema em todas as linhas. O nosso sonho é verificar se até a Copa do Mundo, nós já tenhamos algumas linhas sendo operadas com esse sistema. Linha 510. Tá aí, ó, mais um serviço oferecido aqui, a nossa colega Mariana Baier, que fez essa matéria, a nossa colega aqui que fala sobre acessibilidade, outro serviço aqui no Cidadania, nos mostrando mais um serviço aí de apoio ao cidadão. Mas no programa de hoje nós estamos falando sobre as carroças aqui em Porto Alegre, ou mais sobre a proibição do trânsito de carroças que já está entrando em vigor aqui na cidade. Estamos recebendo o secretário da governança local aqui da cidade, César Puzato. Secretário, bom esse serviço, né? Eu achei muito interessante, eu mesmo não sabia que existia, eu estou conhecendo agora, mesmo sendo a prefeitura, tem tanta coisa acontecendo, achei muito interessante ir atendendo um público muito especial. Que usa muito mesmo. As pessoas que têm deficiência visual, muito bom. Ou baixa visão, como no caso a nossa repórter. Mas, secretário, voltando então às carroças, que áreas, elas não estão restritas a todas as áreas nesse primeiro momento? Não, nós estamos falando da primeira zona, são quatro, até 2015. A primeira zona que envolve uma parte do centro, Menino Deus, essa região, até Ipiranga, envolve a região Partenon, Cruzeiro, Glória, Cristal, este entorno. São cerca de 30 bairros que são envolvidos nessa área. O que acontece com pessoas com carroças? Bem, aí acontecem duas situações. Isso é bem importante porque tem havido um pouquinho de confusão nesse sentido. Nosso objetivo não é causar nenhum transtorno. Nosso objetivo é estimular os carroceiros e carrinheiros que aproveitem as oportunidades que o programa está oferecendo. Para quem deseja fazer um curso, o programa oferece um salário mínimo integral de bolsa, R$ 678. Oferece TIC e transporte. E oferece também uma cesta básica. E o curso é um curso só de um turno, ou seja, ele pode... Isso durante quanto tempo? Três meses. Três meses. Ele pode continuar trabalhando com a sua carroça. Enquanto ele estiver fazendo o curso e buscando sua alternativa profissional, nada vai acontecer com ele, nem com a sua carroça, nem com o seu cavalo, nem com o seu carrinho. Por quê? Porque nós queremos que ele vá se preparando, fazendo o curso, continuando o seu trabalho e nós auxiliando ele a buscar uma nova profissão. Enquanto isso está acontecendo, ele vai poder trabalhar normalmente. Agora... Mas não nessa região, né? Não nessa região centro-sul. Não. Não, e aí ele vai poder continuar trabalhando aí, porque nós não queremos tirar-lhe o ganha-pão. Enquanto ele não tem uma nova profissão, ele vai continuar podendo trabalhar com a sua carroça e o seu carrinho. Então, se ele for, se alguém barrá-lo em algum lugar... Não, não vai barrá-lo. Nenhum agente de trânsito, mas se não pode circular a carroça nesse... Não, isso eu preciso te esclarecer. Por favor, então. Esta é a chamada zona de restrição. Ela não proíbe a circulação. Ela diz o seguinte para a pessoa. Se o carroceiro está circulando, o carrinheiro, e ele está fazendo o curso, ele vai continuar tendo liberdade para trabalhar e para circular. Ele vai ter tempo de três meses, se for necessário, prorrogáveis, até encontrar a nova profissão. Enquanto ele não tiver a nova profissão, ele mantém o carrinho e a carroça. Mas, então, isso é importante para o público que está acompanhando. Se ver carroças nesse local, não quer dizer que eles estão... Não quer dizer que o programa não esteja funcionando. Isso é uma coisa que as pessoas estão, às vezes, vendo equivocadamente. Ah, eu vi uma carroça circulando nessa zona. Se ela está circulando, é porque aquele carroceiro, aquele carrinheiro, está dentro do programa, frequentando um curso, ou matriculado para começar um curso imediatamente. Bem, uma segunda situação. Bem rápido, secretário. O carroceiro, o carrinheiro está circulando, mas não está frequentando o curso, não está matriculado. Ele será advertido. E o fiscal da FPTC vai dizer assim para ele, procure o CAR, Centro Administrativo Regional da tua região, e te inscreve num curso, porque senão tu vai ter que ter a tua carroça aprendida. Ele vai para lá, se inscreve num curso, e continua circulando com a sua carroça, enquanto faz o curso e busca a nova profissão. Ele só terá a sua carroça aprendida, se, depois de advertido a primeira vez, ele não procurou o CAR e não se inscreveu num curso. Só nessa situação, ele realmente terá a sua carroça aprendida. Se ele tiver a sua carroça aprendida, for lá, se inscrever no curso, nós devolvemos a carroça e o cavalo, ele pode continuar trabalhando normalmente. E se ele resolveu aderir, bem rapidinho, mas eu não posso deixar de lhe perguntar, se ele resolveu aderir ao programa, o que acontece com a carroça e o cavalo? Pode continuar com ele? Como é que ele vai poder manter? Não, ele durante a manhã ou a tarde, ele faz o curso, num turno, no outro turno ele continua trabalhando, e nesse período de três meses, se não for necessário mais três, ele vai sendo... Mas se ele resolver trabalhar na construção civil, é isso que eu lhe digo? Bem, aí, finalmente, ele vai estar trabalhando na construção civil, aí sim, ele entrega a carroça e o cavalo, e nós lhe pagamos uma indenização. E o município dá um... Uma indenização. R$ 1.500,00 pela carroça, R$ 500,00 pelo cavalo. R$ 2.000,00 ele recebe da indenização. E o cavalo, é importante, Maria Helena, vai ser muito bem cuidado. A IPTC vai levá-lo para um lugar onde ele vai ser bem tratado, e ele vai ser doado para pessoas que estão na fila esperando para levá-lo para seus pequenos sítios de lazer ou lugares. E o dono do cavalo, se quiser, que vendeu... Secretário, eu tenho que encerrar. Vai poder continuar em contato com o cavalo, se quiser. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelos seus esclarecimentos. Eu agradeço. Peço desculpa tanta coisa para falar. Imagina, não, é que era muita coisa mesmo. Obrigada pela oportunidade. Obrigada mais uma vez. E nós lhe desejamos uma boa noite. Até amanhã.